Esse acidente foi registrado no centro de Pato Branco, na esquina das ruas Aimoré com a Ibiporã, perto da meia-noite desta quarta-feira. Esta moto bateu em uma BMW que não estava mais no local quando nossa equipe chegou. Uma equipe do SAMU esteve no local, prestando atendimento ao motociclista que sofreu ferimentos generalizados, sem risco de morte. Foi imobilizado e conduzido à UPA para avaliação e encaminhamento à casa hospitalar. A moto ficou praticamente destruída com impacto. A dinâmica do acidente não foi informada.